O Grêmio Mauáense pode ser aí uma grande oportunidade para o Mauáense virar o primeiro tempo com empate, né? Falta para a equipe do Grêmio, tem três ali na cobrança de falta. Vamos conferir daqui a pouquinho, então, a substituição. Autorizado, bateu para o gol, vai para a linha de fundo, é tiro de meta. Para a equipe do Jabaquara cobrar. Vai caminhando aí para o final do primeiro tempo, por enquanto, 1x0 para o Jabaquara. Acabou o jogo, mas a gente foi para o documentadinho, o gráfico dele. É, não sabe, não sabe, não sabe, entrou o Samuel, 1x16. Não estou feliz. Não, meu, o Samuel 3, vocês estão dormindo? Eu nem vi, não, porque eu estou olhando. Vocês estão dormindo? O que estão fazendo aqui? Samuel 3. É aquela hora, vê o cara contundido ali, com ele, contundido. Vamos caminhando para o final do primeiro tempo aqui em Mauá. 1x0 para o Jabaquara. Mas espero que o Mauá se venha apresentando aqui, quem sabe não ache o empate ainda. Olha a tabela da armada, mas se manda na equipe do time do Grêmio. Carrega lá pela meia-esquerda, passa lá pelo meio, ali para o caminho número 7. Jorge, ele prende a posse de bola, solta lá no setor meia-esquerda, campo de ataque. Volta novamente para o Jorge, a tabela vai sendo armada. Mauáense vai tocando, abre lá na esquerda, que beleza. Vai levar, Thiago, levou, pintou o cruzamento. Ele vai para a linha de fundo, é tiro de meta e acabou. Terminou o primeiro tempo aqui, Ayrton Marques. 1x0 para o Mauáense, hein? Seu, me comentou, deu. Para e vai ser comentado, isso aqui não. Peraí. Deu, grava no consigo daqui. Seu comentado. Só, 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 só.